Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Cerca de 300 produtores de leite realizaram um protesto na Casa Branca, sede do governo do estado do Rio Grande do Sul, na 40ª Expo Inter, para denunciar o impacto das importações de leite em pó vindos de países vizinhos na cadeia produtiva do setor. A insatisfação diante de medidas do atual governo foi expressa pelos produtores através do derramamento de litros de leite no pátio da Casa Branca. Veja mais em brasil247rs.com. A reforma política volta ao centro dos debates da Câmara dos Deputados a partir desta segunda-feira, 4 de setembro. O tema que tem se arrastado sem consenso entre os parlamentares será a pauta única do plenário hoje a partir das 16 horas, tendo como votação a proposta de emenda à Constituição PEC 282, que, entre outros pontos, proíbe as coligações para as eleições proporcionais de deputados e vereadores, já a partir das eleições de 2018. Veja mais em agenciabrasil.com. A Polícia Federal fez uma mega operação de combate ao tráfico internacional de drogas na manhã desta segunda-feira, 4 de setembro, no Distrito Federal e em cinco estados, incluindo o Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Federal, o grupo traficou mais de seis toneladas de cocaína para a Europa somente em um ano. Mais de 820 policiais federais participaram da operação. Veja mais em g1.globo.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br 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 www.lagoatv.com.br